Boa! Aqui é um gajo! Está morto! O puto daí! O que é? Olha para o gajo! O que é que tem? China! China! Ajuda! Ai, minha nossa mãe do céu! Para muito! Bem-vindos! Meus amigos e amigas amigas! Olá! Olá pessoal! Episódio de ontem muito estressante! Os dois... A gente gravou depois de um vídeo como eu faço em alguns episódios! Muito estressante! Estamos com os nossos corações nas mãos! Mas pronto! É resto! É resto! É resto! Ok? Eu já não estou a trazer a Thompson por opção porque pá! Eu não gosto muito daquela arma! E agora vou andar com a pistola! Vamos! Diz lá as pessoas! Olá pessoas! Vamos pessoas! Para! A sério! Só quem joga resto sabe tipo... Dá-me só um segundinho! Vou só mudar aqui as definições! Muda! É rápido! Continua a falar! Bora! Bora! Não! 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 Dá! E a dizer... Só quem joga resto tem que saber o stress que as vezes é meu! Diz que isto é... Bora! Hum... Como é que é? Para a gente não passar ao pé daquela casa dos gajos! Vamos ter de passar né? É complicado! Só se quiseres ir mesmo pela montanha! Bem! Bora lá! Caga nisso! Vai sempre haver treta! Os gajos também... Não sei se eles tinham... Ah! Mas eu vi só eles a tirar um... Um bolo! Mas nunca sabe o que é que eles têm dentro de casa né? Put! Eles estão pedarrados! E eles antes tinham! Então? Put! Mas não... Eu acho que aqueles gajos não são aqueles que a gente... Lutámos contra aquele! Porque o outro... Veio muito mais de cima! Não havia aquela base... Put! Quando gravámos... Mas não vieram que aquela... Mas tu viste a velocidade com que ele veio? Veio! Veio! Por isso é que veio de cima! Uma... Uma pedra! Bora! Vai por isto! Não tens? Pica! Tenho! Então dá! Estava aqui uma pedrita! Está aí! E é isso amigos! Nós estamos a planear fazer aí uma... Uma torrezita lá na nossa casa! Já temos... Já temos coletados... Muitos recursos! Só que também queremos ter mais receitas! E vamos começar a arraidar casas com... Com mais frequência! Ah! Esta casa não tem ninguém put! Sim! A gente andava com medo disso! Eu disse que não tinha ninguém lá! Ninhã! Estes caras estão ali! Estes caras estão ali! Estes caras estão ali! Já tínhamos um grosseiro! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Chegou de armos! Tinha as tuas! Tinha as minhas! Nós já estamos com quarenta e tal por cento para poder aprender a receita, com os papeizinhos que vamos apanhando, a gente deve ter de pôr lá sei lá uns seiscentos, se calhar. Aqui que eu apanhei aqui, espada reutilizada foi? Tenho 117 já, em dois baús. A gente também não precisa de ir à rádio, se formarmos aquelas blueprints mais fortes, podemos ter a chance de ter a... É a mesma coisa. Mas ele já está ali. Lata de feijão vazia. Parece uma história. Um o que? Um trapo, para vestir. Queres ir, tipo, já tudo para a direita? Vamos ir. Pronto. Estava ali um barril. Estás com a Thompson, não estás? Estou. E tens balas? Tenho. Vista de olhos. Bora, 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 bora. E que susto? O que é? Sei lá puta de SIRS Ai é verdade, os gajos tinham uma cena por baixo daquela casa Porque eu vi dois chiquinhos por baixo da casa Estou a ver os gajos lá fora Estás a vê-los? Estou Acho que eles estão-nos a ver Estão E lá os pontinhos Estás a ver os gajos Mas está fora da casa? Estão lá no cantinho onde a gente não sabe desesperar Olha lá, abrir a porta Estou construindo, estou construindo Não vês? Tens uma placa melhor que a minha Quando estás a correr e fazes zoom, do lado direito apareces Ah tá, uma subida essa Mas isso mete mais lento É um karma Sim, mete mais lento Mas eu estou Para disparares também tens de ficar mais lento, não é? Mas para disparares até convém que estejas parado E os gajos que eles estão construindo para caraça Aquelas paredes de madeira Não vale a pena tipo Estarmos a matá-los na casa deles Não é, e os gajos que o que iam fazer é uma base Devíamos fazer aqui uma aqui atrás Fizera meu, até a gente faz Olha, já está aqui coisas Agora temos de ter mesmo bem atenção Abzel, gajos Estou deste lado Puto, não, não, não É juntos Temos de estar juntos Tem aqui um barril, puto O livro de senas Se a gente não se cobre um ao outro Sim, sim Rota de feijão vazia Tem baús aqui Bora Vamos direto ao baúzinho Vê o barril se calhar aqui, à direita Até fizeram uma torre aqui Aqui à frente Estão dois baús aqui em cima, é? 5k quality metal 5k quality metal Vê lá Vê lá Não te consegues ver aí da casa Estou por aí Já Estou a ver eles? Não estou a ver eles Não, não Não quero estar parado a olhar 5k quality metal Está cheio de baús aqui Já está tudo visto Nada de especial Vê lá Em cima do prédio Tinha alguma coisa? Não fui lá Olha, está aqui um Mais outro Mais fragmentos Setas Aqui um O botão Um Mais fragmentos Deixa eu ver ali Nada? Está ali um baú Tires Bolt Não É a bolta Estou aqui dois baús Meu Deus Fragmentos Fragmentos e uma espada E Fragmentos e uma toche Mais fragmentos Mais fragmentos Boas ambos? Boas ambos A gente pode fazer aqui uma casa Meu Na boa Aqui atrás dessas árvores Só Podemos fazer na boa mesmo Estás atrás de mim? Não Espera Puto Puto Aqui ao pé desta Desta Fazemos aqui uma grande torre Ya Queres construir isso no próximo episódio? Vamos tentar Nós até Não A gente farma aqui madeira Puto Temos de formar a pedra Para fazer O lock Temos de fazer o cardic lock E a porta blindada E temos que olhar trazer os recursos de VAP para cá Não é? Porque aqui não tem Aqui não tem pedra Fazemos quantas fundações? Olha aí uma casa Dois por dois Ok Puto isto pode-se arrebentar muito Ya? Eu gosto Espera aí deixa-me ver Está aberta Está aberta? Está Puta na cá A gente pode ficar Fiquemos já com esta casa chaval Isto está aberta onde? Não está aberta nada ou? Está por cima Ela não tem telhado Não tem? Estão lá Eu faço subir por cima Bora Sobe lá Para mim Revanta-te Não, 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 não Já não estou em cima de ti levanta-te Estás me empurrar para trás? Espera aí Oi Que? Espera aí não sei Só tivemos uns pequenos problemas técnicos Mas Se tudo correr bem vou entrar agora em 2 3 1 0 0 0 Deu agora Deu um bug Que desito Não sei Estás aí? Oi Ok Bora lá Onde é que a gente estávamos? Estamos a tentar ir ver essa casa Tenta-te lá por Ya mete-te aí Acho que é mais fácil por aqui Só que empurras-me Eu empurro-te? É? Eu empurro-te? É? Por que? Para não fazer barulho Ah puto qual barulho? Ficou medo do que? Não destróis ai puto Estás destruindo um sinto agarrado Então É meu motor Tu vai destruir na parte que tu não entras Então a gente não entra por aqui? Boa Que é que tem? Tem a milo de madeira Vê lá o resto Tem Tem sulfur E metais E cenas Puto Damos autorização Olha Tires Que? Damos autorização e ficamos com a casa? É? Só que a porta tem a desmanchar a porta Ih estou a ver um player lá em baixo Player onde? Lá em baixo Olha estão a disparar Ih caraças A capa É a capa? Não não é pistola Bora Vamos para casa Tenho bem recursos Bora Mas temos de fazer aí uma torrezinha Pode-se ficar com aquela Com esta aqui Está um bocadinho afastada da rato Para ir buscar não é tão bom Está Não está muito tão camuflada Devemos estar bem perto das árvores Naquele sítio ao meio das árvores Uhum É fixe E essa? Esta o que? Esta já tivemos aqui Já? Opa Um urso meu Deixas Deixaste de curtir ursos por causa do que se passou foi? És um grande ursos Estão Pá O que mudou amigos Basicamente dos primeiros episódios para este É que antigamente Nós dominávamos Agora Apareceu muita gente Que digamos que nos ultrapassou em tecnologia O pessoal está Está agarrado a isto E a gente não está Não estamos aqui todos os dias O pessoal está muito forte Não podemos Eu não posso neste caso Estar aqui todos os dias A gravar o dia todo O chino tem tempo Mas eu não Olha tens aqui um Um peixe É Um peixe de 3 cabeças O gajo estava a ser perseguido Pá O bom desta ir a Rat Town Se tudo correr bem Quando agora chegamos a casa É que vamos poder aprender a Bolt Esperamos sim Olha aquela casa que eu Tinha acesso aos baús Era essa? Era Mas ele continua com as janelas Mas não tem lá nada Não tem Player Onde? Onde? Aqui a frente Não estou Está com umas calcinhas Não deve ter nada Dá-lhe na cabeça Estás em frente a uma casa Estás em frente a uma casa Olha o que é que ele tem a baza Oh puto Apanha a baza 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 Bora 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 Nossa senhora O gajo tinha tudo Estava transportado de uma casa para a outra De certeza Ele tinha tudo? Tinha o que? Tinha tudo Tudo o que podia haver Sério? Tudo o que podia haver Apanhaste tudo? Apanhei aquilo É mais importante Deixa eu dar ele a garnir A garnir Ah tá mas Puta então deixa-me lá apanhar o resto Não já Não mas apanhei quase tudo Tinha o gajo O que estava era Tretas Pedra Machado de pedra Ai o que é isso? O que é que ele tinha? Mais ou menos Oh puto Eu já te vejo Eu só vi era metal Madeira Sulfúrmila e tal de cada Boa Estava a fazer transporte então Boa Os fragmentos Duas folhas melhoradas Boa Aqui é um gajo Tá morto Oh puto O que é que tem? O que é que ele tem? O que é que tem? O que é que ele tem? Caracas Puto Já já isto Era o outro que estava a transportar Ya Puto não vais... E deixas-me aqui sozinho meu Olha qual é a inteligência do que estás a fazer Tu não tenho espaço puto Também mas proteges-me? Isto não tem inteligência nenhuma Eu estou a ver uma coisa e tu largas-me Vê lá Vê lá se consegues apanhar mais alguma coisa Tinha uma chave Ele acertou Não pode com os tiros Não Olha a pistola dele Aqui no chão Apanha Eu não consigo apanhar Nem eu consigo apanhar as cenas Ok bora Barra Meldes Feito um E outra chave Nossa pera Bora 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 agora então Uma chave Olha está a pessoa a vir Bora bora Entra 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 Porra Porra Disseste só Disseste que não me metavas a metir Ah estava Puto Estavas a demorar tempo a mais Tu apanhar as cenas Estás a me dizer para apanhar as cenas Tá bem então Mas ele não tinha muito mais Era só Vê lá o primeiro ao pé da fogueira Meteste o que? Meti lá a metade das coisas que eu podia pôr Eles deviam estar os dois a transportar De certeza É A chave da pedra Eu estava a saltar Eu estava a saltar Vejo uma coisa no chão Olha está aqui um gajo Virei logo Pumba Vou na tromba Já está aqui mesmo Temos de meter as fornalhas ali todas a bombar Eles iam fazer uma casa Olha E não sei onde Olha com esta pedra toda Dava para fazer Fazer lá uma casa Puto Vamos guardar Vamos guardar Vamos fazer no próximo episódio A madeira apanhamos né? Ai normal Ai Nossa senhora Que é? Ai que bicha Porque havia uma bicha tão bacana Tenho comigo Fora do que eu apanhei Já de larguei aí Tenho 1000 De metalor 1000 de pedra 1100 de madeira O que tu estás? 600 estou aqui em cima Então dá-me aí as folhas As folhas? Hum Toma as folhas Quase 500 folhas E duas folhas melhoradas Deixa vai ver Vou prendê-las Olha Deixa ver o que é que deu Lanterna Grande parede externa Olha são aquelas de pedra Olha são aquelas de pedra De pedra não De madeira Madeira Isso era o que? Lampião Olha aprende que é para a gente inteira aqui em casa Boa Ok Se tudo correr bem amigos Agora já devemos ser 69% ainda Puto Com 681 Corti 69% Corti 69% Ai 69% Realmente Bom Eu vou lá preparar as fornalhas Toma 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 Já viste aqui o baú? Já apanhas tudo? Já 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 Então toma lá isto Isto não precisas Não Precisa um segundo Era só isso que tinhas? Não tens mais? Não tenho aqui mais Não tens mais nada? Mas só madeira Queres madeira? Não não Tenho aqui Então olha pega lá nisto Para tu organizares Para trás de ti Vou só ficar com E mais deste Jesus Muito maior do que qualquer nossa Que já tinha vestido Estavam cheios Cheios de madeira E tal E eles estavam juntos puto Já Mas nossa senhora Temos oé da pedra puto Posso? Se para fechar aqui a casa Eu acho que íamos fechar primeiro aqui a casa puto Mas queres fechar de pedra a volta? Pelo momento A parte de cima estás a ver Então Então Guarda só guarda só Que a gente já trata disso Temos Um dois três Cinco mil Seis mil Sete mil Oito mil nove mil Madeira Nove mil de madeira Madeira não Pedra Porra Carasas meu Puta isto está a ficar Mais Achei mais pedra Isto está a ficar muito intenso Nossa se eu parque isto tudo Aí é que me cursifico Então mas estás a onde? Se isto vá para fora? Não Não Estou cá dentro calmo Tá bom Vi que linhas pirado Estás lá fora? Não É nas fornalhas Por isso é que estou a ouvir O grass Yeah Olha as fornalhas Têm aqui mil e seiscentos no metal Puto a gente acho que pode Sinceramente Devia É tanta coisa É tanta coisa Quando digo eu Olha vou fazer aquilo que eu quero fazer Meu Deus Temos tanta coisa Posso ir fazer? Temos tempo não O que? É para fechar essas porras aí em cima Não gosto E começar se calhar a fazer uma torre aí E depois fazemos até um projeto de coisa Agora está muito tempo Está muito stress lá em cima Acabamos de vir de lá Então pera Deixa-me só aqui tratar das fornalhas Sabe porquê? Porque a gente faz logo isso Enquanto eu vou tratar à volta da casa E tu faz aí em cima Calma Deixa-me só tratar aqui das fornalhas Estou a ouvir passos Não sou eu São dois Pararam Estão a ouvir os corpos Estão… Estão a tocar os corpos Para lá no teu gajo E se eram mortos altra vez? 1,2,3,4 Deixaste esta porta Qual a porta? Fiquei fechada Não queria abrir pai, senão está a ouvir Não a vasem com items Olha O que é que ele não? Tu ouviu um barulho de alguém a bater num corpo. É, tu ouviu-lhes. São dois mesmo. Tu não os consera a pilheira. Provavelmente são os gajos. Ah tá. Não tenho... Tiro certo daqui. Tá bem. Tu não mates. Ok, pessoal. Estão a perceber o que é que eu estou a fazer? Eu tive a contar primeiro todos os Metalors. Sei que tenho 4 mil. Então, como os destaques podem ir até mil, já estou a fazer a conta certa. Que é para isto aqui juntar e não sei o que. Estás com um... Olha, sabes o que é que eu descobri? O que é que eu descobri? Sabes o que é que tem este jogo também? Nossa amiga a capa. Já, eu sei. Então, é o que venha para cá. Ele diz que é o jogo das portas. O jogo das portas? Porquê? Sim. Porque ele diz que o pessoal ao invés de fazer uma porta e três paredes, não. Ele diz que faz portas em todo o lado. Está a dizer que o centro das casas é labirintos. Ah, sim. Então, no ar que estava aparecido os portões à volta. Ok, vamos já pôr isto a farmar. Vai ser aqui 4 mil. Agora vamos farmar esta. Madeira. Tal. 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 O que estás aí a fazer? Em cima? Já estás a fazer aquilo que estás a dizer? Já. Estou aqui já planeiá mais ou menos. Planei filho. Filho? Filha, desculpa. Minha nossa mãe do céu. É tanta a treta. Estão as duas a funcionar. Especialmente. Mostra bem então. Queres privacidade? É isso. Puta, eu se calhar então vou pegar nos metal lores e lá em baixo vou começar outra vez a contornar a casa. Puta, já temos tanto outra vez. Olha, fecha já lá aquela cena de onde tens aquele baú. Qual que cena? O baú de... O baú de... O baú que temos que tem uma parte ainda está intacta. Preciso, mas para isso eu preciso da tua ajuda. Para saltar. Esqueças. Esqueci-me de pôr isto. 66, 67. Não acontece por aqui. Como é que é? Eu vou ter de pôr, ué, essas burrinhas. Não queria. Vens? É, peraí. Estou a ver. Só espero que não esteja aqui ninguém tipo a fazendo-se espera. Peraí. Calma. Estou na parte da frente. Dá-me. Tem um bote a ver. Ih, tenho duas pistolas na mão. Duas pistolas na mão? Já roubei uma. Vou por aqui. Bora. Bora, bora, bora. Avança, avança, avança. Anda, vai. Segue. Vai. Ok. Então, bora lá, bora, zelguês. Está de ver, olha aí. Não, não tenho, não tenho um martelo. Bosta. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Manda, 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 manda. Não lhe chego, vai em cima, bicho. Espera, espera, espera. Vou ouvir passos. Estou assumindo. Não sei se é muito boa a ideia de fazer as fundações. Por que, meu? Não consigo pôr esta. Da porta. Faz lá dentro. Boa. Deixa fazer. Posso ir lá para cima? Ah, quatro. Ah, as fundações, está a ver, é por isso que não me gosto. Faz bem dar barulho. Ah, puto, caga no barulho, então. Se partem essa fundação, lá se vai a nossa porta reforçada. Estás doido? O barulho, tipo, não vamos proteger a casa por causa do barulho. É, muita florzinha. Pescado, não mentes. Preciso de mais metal. Está quatro mil a fazer nas fornalhas, portanto, não me importo. Queres fazer alguma torre aqui, nesta, ou na outra ali ao lado? Olha, não sei. Mas tu já começaste a usar as pedras, ainda estão aqui. Não, 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 não. Não fiz nada pedras. Queres fazer isso de madeira? Ai, é, puto. Olha que a gente, os últimos dois roubos, foram um desfalque do caraças para o pessoal. Já pensaste bem. O que é que anda a desfalque? Nossa senhora. Estabilidade, estabilidade. Está, está bom. Está, está, está. Estava a pensar nas nossas casinhas, dos baús também, em pôr. O que é tu achas? As casinhas do baú? Sim. As casinhas do baú. As casinhas do baú. O que é tu achas? As casinhas do baú. O que é que está as casinhas do baú? As casinhas dos baús? O que a gente fez para aumentar a nossa área? Ah, sim, sim, sim. Nossa. Os armários, meu. Baús. Puta, aqui os chama-se baús de permissão. Não, faz armários de permissão. Chama-se armários? Não, o que é que. Só falta aqui, à volta. E já só tem quatrocentos. Nossa. Está quase. Bom, mas alguém que parte está aqui, também está fechado. Pois. Temos aqui uma parte um bocado frágil. Eu estou a vir aos cocózinhos, a meter cem, a levar mil, 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 que é para não... Imagina se não matam aí fora. Mas agora eu vou arriscar. E vou levar dois mil, pzellgas. Dois mil. Acho que é assim metal fragment. Puta, estou intoxicado. Eu não fumo. Sério? Estás a fazer um bom trabalho aí, frog? Opa. Estou a ver o que é que isto dá. Estás a fazer uma bela bosta, não é? Aqui. Querido, mudei a casa. Está quase. Pô, está muito a metalizar isto, já. Agora só falta haver a fechar aqui esta cena. Temos de meter aí uns... Uns armários. Olha, sabes o que é que eu vou fazer agora? Isso. Vou fazer as janelas metálicas. É preciso, bue, metal. Estás a fazer para não fortificar por causa do barulho. Faz bem da borilha, esse metal. Vamos trabalhar. Agora sim, parece uma casa. Está tudo madeirinha? Isto não está? Não, ainda não o reforcei. Ah. Ih, graças, tantos pilares. Ah, se a gente soubesse, fazíamos aqui uma passagem. Ah, está bem. Onde? É pá, a única coisa que falta é tipo uma passagem de um lado para o outro. Puta. A única forma é a gente reforçar isto blindado e remover. O blindado dá para remover, é? Eu acho que quando tu melhoras uma cena, uma parede, a gente pode fazer, olha, posso fazer o exemplo. Espera aí. Vou aqui reforçar aqui esta parede de madeira. Vai lá. E dá para remover, ó? Dá? Dá. Está-me a dar. Agora não sei se é por ter posto a parede há um tempo. Mas tu puseste há pouco tempo. Pus há pouco tempo. Então reforça estes primeiros. Estes primeiros não tinhas posto, para não? Já tinhas posto. Não, este já estava há tempo. Então, experimenta lá. Vê se agora dá para tirar. Não. Não dá. O que? Já não dá para me mandar lá para baixo. O que é que é que me mandaste lá para baixo? Então tu pus. Estou partes aqui o... Não, está-bringado, está-bringado, está-bringado. Sim, mas... Mas podias remover um, puto. Puto. Isto não é uma sanita, puto? Saltar lá para as piscinas. Sanita, chaval. É para ser prático. Coisa prático. Oh, puto. Nossa senhora. Caso um fosso. Tinha aqui mais janelas. Ora bem, onde é que aqui comeram? Não, 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 não faz assim. Sai, anda. Falta pela janela. Eu? Não, o meu. Minha personagem. Imagina que está lá a donzela. Vou dar a... Um beijinho e o amor. O que estás a dizer, meu? Puto, quer saltar uma janela? O meu gajo não salta uma janela. Imagina se agora... Metes-te com a... Que a mulher do vizinho e o vizinho aí chega. Olha, já... Já pus ali mais janelas. Ai, nossa senhora. Já estás a fazer uma de cada? Yeah. Fixo. Se bem que vou te dizer uma coisa, isto não dá jeito nenhum. Acho que isto é uma má ideia. Todo aberto? Todo aberto para aqui é uma coisa. Devia ter... Para mim é uma aberta, depois de por fora. É uma aberta e uma assim. Está aqui um aberto. Para que é que abriste aqui um espaço? Ah, está aí a torre. Aí. Para cima. Ah, é? É. Vou pôr aqui umas escadinhas. E tu não queres antes fazer essa torre lá ao pé da neve? Podemos fazer uma torre aqui e uma torre na neve. Não. Porque a torre na neve... Vais ter vários recursos. Os recursos estão aqui. Acabamos de reforçar agora aqui a base. Por que é que eu tenho duas shotguns? Devo ter apanhado o gasto também. Logar. Oh, bezugas. Bora lá então. Vamos aproveitar a noite para fazer a torre. Anda. Aonde? A neve. 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 A neve.